E no vídeo de hoje o Vini Bug achou que estava em mais um dia normal na vida dele Quando de repente a sua irmã teve a brilhante ideia de chamar o pai deles para a cidade Quem será o pai do Vini Bug? O pai do Vini Bug é um vilão? Se inscreve no canal agora e assiste até o final desse vídeo pra não perder nada e descobrir o que vai acontecer Vai irmão, estamos desesperados! Vamos aqui! Vamos lá! Caiu! Você lembra que o nosso pai fazia competição com a gente de quem pulava mais alto no Pula Pula? Peraí, como assim? Eu não lembro disso não, tá irmã? Você lembra sim! É que a gente era muito pequeno, então talvez você esteja meio confuso Mas você está falando isso porque você sempre perdia e o nosso pai era o melhor de todos Agora você conseguiu morgar a brincadeira, tá bom irmã? Não quero entrar nesse assunto, não lembro e não quero saber disso Eu vou sair agora, tá bom? Tchauzinho Tchau, tchau irmã, não gostei Acabou a brincadeira Eu não acredito Por que será que o Vini não quer falar do nosso pai e ficou com raiva quando eu falei? Eu já sei Hum, com uma ligação eu resolvo o que? Alô? Era só que faltava, que dia péssimo Ai, vida, que susto, posso nem tirar o cochilo em paz Avisa, né? Quando for chegar Ai, só o que você está fazendo aqui, hein? É o que você está fazendo aqui, eu não estou espionando não É porque eu gosto muito desse sofá, eu estava tirando uma soneca, tá vendo? Posso nem tirar uma soneca em paz Olha, hoje não é um bom dia, tá certo? Só para você ficar aqui, me azugrinando Olha, eu não estou bem hoje, tá bom? Vitor, calma, calma, respira Vitor, que eu estou achando você tão triste, tão abatido, estou passando o suco azul, é isso? Agora eu estou triste e chateado que você está aqui E bota por aqui para lhe ajudar, deixa de ser ingrato Olha, pode falar, você pode desabafar comigo, você sabe que eu sou uma ótima amiga Então você faz o que eu quiser? Faço, faço sim, o que você quiser Eu quero que você vá embora, tá? Vamos lá, vamos lá Vamos embora, vamos embora, vamos embora Eu não posso nem descansar Eu tenho que dormir 5 horas para o som da beleza Sinceramente Que susto, Enidia, parece assim toda de rosa, de repente Não, você viu a Vandinha? Eu vim falar com ela Ai, meu Deus, não, graças a Deus eu não vi a Vandinha, não E ela também não está aqui não, porque o Vidoca não está muito bem Eu conheço muito bem ele, estou achando ele estranho, cabisbaixo E ela não está aqui não, tá? Agora eu vou indo que eu tenho muita coisa para resolver E aí, o Vini, o que aconteceu com o Vini? Por que ele está assim? Enidia, eu não sei também, mas eu achei ele muito tristonho assim, enfim Vamos resolver o que eu tenho que resolver, tchau Ai, eu tenho certeza que é a irmã dele, a Vivi, ela não é flor que se cheire Pique-se, olha o pique-se Ai, pessoa, vende fofoca aqui Mas eu preciso que você venha, eu preciso da sua ajuda, é urgente, por favor Ele está falando, hein? Só pode ser alguém em perigo, ou melhor Uma fofoca quentinha saindo do forno Tudo pela forma Mas para tudo se resolver, eu preciso que você venha até aqui, até a cidade Mas precisa ser rápido, pelo amor de Deus Pegue um avião, sei lá, um navio, se teletransporta, você precisa vir logo O Vini Bug precisa de você, a gente precisa da sua ajuda, você tem que vir logo Por favor, eu imploro, eu imploro Olha, eu até pago se você quiser Vou até vender para um bobão que precisa saber dessa fofoca Que dia péssimo, sério Ai, não, deve sair meu dia de sorte Para quem eu vou fazer o pique-se do nada para você? Abre a porta Abre a porta, tá? Joe! Nossa, você já apareceu, já é feio, dando susto Eu sou o que? Nada não, vai disso, o que você quer? Nada não, eu apenas queria ver como você está, está bem? Não Está com a cara tão abatida? Estou mesmo, hoje está péssimo Poxa Que pena, não vai nem querer saber de uma fofoca que eu estou sabendo ali Eu não gosto de fofoca Gosta não Que fofoca? Gosto dessa Na verdade, Vini Bug, você sabe que é o meu empreendedorismo de pique-se pela fofoca Às vezes você tem umas boas, vai, diz Mas eu não vou cobrar você, grátis, promoção Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou seu amigão Isso está estranho Não porque é estranho Isso está estranho Eu sou seu amigo, eu lhe conheço há quantos anos? Há muitos anos, né? Não sei, mas tá, então diz a fofoca então A fofoca é grátis, na verdade eu não vou te contar a fofoca Você vai mostrar? Eu vou mostrar isso que eu acabei de gravar lá fora Tá preparado? Claro, lógico Prepara o seu coração, seu coração tá bom Quantos anos você vem? Agora eu tô ficando nervoso Três, dois, um Olha aqui Isso é minha irmã Você estava espionando minha irmã? Viu? Ela estava falando com alguém no telefone Olha o que ela falava, ó Você precisa vir logo Ela tá chamando alguém pra cidade Isso mesmo, agora Vini Bug E eu comentei uma coisa com ela hoje que eu lembrei aqui Eu tenho que descobrir isso, Joker Peraí O que foi? Eu posso descobrir pra você baratinho, meu amigo Ai, é um trabalho à parte, né? Claro Agora eu entendi Você falou uma fofoca de graça pra cobrar depois do serviço Olha, Joker Eu vou resolver com minhas próprias mãos Não, pra cá não, pra lá Ai, pra lá Eu vou ir pra cá, vai pra lá Eu vou resolver Tudo pela forma Ai, ó Ai, não Ai, o que ela quer, hein? Deixa eu parar aqui pra ver Bidoca, bidoca Olha que isso, tá me vendo não, é? Tô Você estava ali, não estava aqui Repete Oi, sol Desse, me esquece Não, bidoca Oi, sol Oi, sol Olha, você tá indo pra onde? Tô indo para NEDSC NEDSC Ai, eu adoro esse lugar Me leva É o que eu quero ir pra lá Você sabe onde é? É esse Não é da sua conta É esse lugar É esse lugar Sem graça, hein, Vidoca Olha, eu tô achando você muito misterioso Muito abatido, muito quieto Eu quero saber O que é que eu posso te ajudar? Porque a solzinha resolve tudo Eu pensando bem aqui Você pode me ajudar mesmo, sol Tá vendo Você é boa em entrar em lugares escondidos? Ele tá com a sua casa todo dia Eu entro na sua casa quando você chora Eu imaginei já Então, como você é boa em entrar em lugares escondidos Eu vou precisar de você E você consegue me ajudar? Claro, com certeza Tá, vai, entra aí no carro, vai Nossa, eu pedi na ajuda da sol Vamos logo, sol Eu tô com pressa Eu preciso resolver isso Senão já vai começar a chover A gente poderia depois tomar um sorvetinho Mas aí você paga Porque eu esqueci Bota o sítio, sol Vamos embora, vamos embora Vidoca, olha Muito obrigada Eu tô amando esse passeio Lá, lá, lá Eu preciso encontrar minha irmã A sua irmã, Vivi, bora Aquela Vivi Vigarista Eu não sei Eu não tenho a menor ideia Mas nós vamos encontrar a Vidoca Que eu falei pra você Que que é aquela? Aonde? Ali, ó Vidoca, é ela sim Ela tá falando com alguém no telefone Vamos estacionar aqui Vamos atrás dela, hein? Vamos, vamos Su, eu só preciso que você venha até aqui Faz silêncio, hein, Su A gente precisa entender o que ela tá falando Você tá escutando? Gente, o que vocês estão fazendo? Eu já disse pra você não aparecer de rosa assim De repente, Lili Por que vocês estão falando tão baixo? A gente tá investigando minha irmã Que tá aqui, ó Falando que ela... Ah, sim, a Vivi? Fala baixo A gente tá tentando escutar o que ela tá falando Desculpa, ela tá do lado de lá Ela tá falando muito alto Tá chamando a gente de todo mundo Fica aqui, fica aqui também Ajuda a gente, vem só Mas é que o Vini Tá morrendo de saudade de você Ele precisa te ver Entendeu, pai? Pai? Você viu o Pai Doca? O Vini tem pai? Não! Mas você nunca falou que tinha um pai, Vidoca? E nem quero falar sobre isso, tá certo? É melhor a gente deixar esse assunto Só entre a gente aqui, tá bom? Tá bom, tá bom Tá, e olha Você já me ajudou muito, tá só? Você também, Nidia Agora pode ir que eu vou resolver com a minha irmãzinha Muito obrigado Pai, a gente vai conseguir Não se preocupe Eu vou dar um jeito de tudo se resolver Peraí que tem alguém me ligando Ai, e eu preciso atender agora É alguém muito importante Oi, focinho Você tá falando com quem, hein? É Eu tô falando com um amigo Muito, muito querido Um amigo Muito distante Um amigo Eu escutei você falando Pai, pai, tá certo? Pai? Sim Não, eu falei Oi, fofinho Que é o meu amigo Que ele é muito fofo E Vibug Você já passou de muitos limites Desde que chegou aqui, tá certo? Agora, chamar o nosso pai pra cá É o cúmulo Você sabe tudo que já aconteceu, né? Mas, Vini Você não deveria falar assim do nosso pai De qualquer forma Não importa o que ele fez Ele é o nosso pai Tá bom, Vini, tá bom Eu não quero mais falar sobre isso, tá certo? Vamos embora daqui Que estranho O Vini nunca disse que ele tem um pai Mas, Vini, lembra A gente não pode contar pra ninguém E pra quem a gente contaria Que o Vini e a Vivi tem um pai? Vai contar o quê? Vai contar o quê? Pra quem? Que não vai contar Que vai contar Que Vivi ou o quê? Não, é porque a gente ouviu a Vivi Falando no telefone A gente ouviu a Vivi falando no telefone Que tava indo na sorveteria Porque chegou sorvete azul Olha só Você já pensou na cabeça da criatura? Era isso, né? Era, né? Olha, se vocês trabalhassem no ramo de fofoca Vocês estariam Desclarificadas Diferente de você Que é um fofoqueiro de primeira, né, Joker? Por isso que eu vim aqui perguntar Vamos, me diga, me diga O que é que tá acontecendo? Ninguém vai dizer nada Porque não aconteceu nada Nós vamos tomar um Sorvete Tchau Tchau Sorvete azul Elas estão escondendo algo Eu vou te descobrir Tudo pela fama E aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri